Ele estava abandonado. Então, essa falta de autocrítica da esquerda, em 2018, foi responsável pela eleição do Bolsonaro e vai ser de novo agora, eu acho, porque agora você viu o Lula, porque o Ku Klux Klan, né? O Ku Klux Klan. Não, o Lula está velho. Então, mas assim, a esquerda hoje, a esquerda hoje, ela pega todo mundo que é eleitor do Bolsonaro, ou que simpatiza um pouco o Bolsonaro, ou vota no Bolsonaro porque ele não tem outra opção, e coloca ele num... Ele não é trabalhador, ele não é pobre, ele não sei o quê, ele não tem negro, não tem mulher, não tem LGBT, é todo mundo fascista. Cara, você pegar as milhares de pessoas que foram às ruas, ou milhões, e chama todo mundo de fascista, cara, vocês são muito burros, cara. São. Porque isso está jogando, de novo, igualzinho foi em 2018, igual. Quando você pega os artistas, ai, nossa, nunca vi tanta manifestação de ódio e preconceito e não sei o quê. Famílias, senhores e senhoras de idade, pessoa de cadeira de rodas, crianças, pessoas ricas, pobres, todo tipo de gente, trabalhador, empresário, todo mundo na rua. Não teve briga, não teve violência, não teve depredação de patrimônio público. Caraca, você vai pegar, todo mundo vai rotular desse jeito? Não, é absurdo. Se você pegar que 30% da população é muito fiel ao Bolsonaro, que eu acho que essa é a métrica, você tem, sei lá, 30% do Brasil é uns 60 milhões de pessoas, por aí, né? São 240 milhões de pessoas no Brasil? Eu não sei. É, 215, eu acho. São 70 milhões, vai. 70 milhões de pessoas. Quantas pessoas no Brasil são ricas? De verdade, assim, ricas. É tipo... Não, e o que é rico no Brasil? Ah... Porque se você pegar por renda, em termos de quem é o 1% mais rico, o 2% mais rico, 10% mais rico ganha 5 mil reais ou mais. Que não é ser rico, né? De verdade, com 5 mil reais você nem paga um... E o Lula mente um monte de números, sabe aquela história do negócio dos 36 milhões que ele tirou da pobreza? Isso é mentira. O próprio IPED desmente ele. No período que ele fala que é 2002 a 2012, ele fala que tirou 36 milhões das pessoas da pobreza. E nenhuma agência de checagem checa isso. Não sei por quê, né? Porque elas são compradas. É, mas assim, foi 8 milhões ponto 4, que é um excelente resultado. 8 ponto 4, mas não é 36 milhões. Mas por quê? Eles fizeram uma maquiagem na classificação de classe média. Então, passou a ser classe média famílias que ganhavam entre 291 reais e mil e pouco. Então, ele transformou o que era a classe média. Transformou em 291. Começava em 291 reais. Caralho, a classe média é pra caralho. E ainda inflou os números lá pra dizer que eram 36 milhões e o próprio IPA discorda, mostra que esses números não são reais. Então, na minha percepção... Na minha percepção... É a maga das estatísticas fajuta. No Brasil, nos Estados Unidos e em outros locais, de novo, a esquerda, ela foi muito pro extremismo. Sim, a esquerda tá fajuta. Ela foi demais. Ela saiu do centro e foi puxando, e foi puxando essa agenda pro extremismo. Então, quando você vê, nos Estados Unidos, por exemplo, tem os democratas que não gostam do Trump, mas eles não gostam também das agendas mais extremistas do Biden ou de caras tipo Bernie Sanders ou Alexander Ocasio-Cortez. Não gostam. E tem algumas agendas deles que, mesmo você sendo democrata, eles têm uma unanimidade, que é patriotismo aos Estados Unidos, é terrorismo. Então, o antiterrorismo lá é muito forte independentemente de qual partido. Quando você pega uns caras pisando na bandeira americana... Como assim? O antiterrorismo é total tática globalista. É uma forma de você dar um motivo para os Estados Unidos ser a polícia do mundo, invadir países, e, sei lá, é uma... Lutar contra o terrorismo. O terrorismo não é um problema, de verdade, assim, pros Estados Unidos. É um problema. É um problema. Ele já foi maior, né? Mas é um problema. Não é problema. E você vê o que aconteceu no próprio Afeganistão, né? Tem muita gente que odeia a América que quer ver ela... Mas eu dei a América justamente porque eles invadiram os caras, porra! Não, mas tudo não começou assim, né? Teve muitos erros dos Estados Unidos, que acabou armando algumas milícias, que acabaram se transformando em terroristas depois. Sem dúvida, isso aconteceu no Afeganistão. Então, a União Soviética invadiu os Estados Unidos... Então, é isso que eu tô falando. O terrorismo é uma tática do globalismo... Não é... Mas é isso que tá. Não é um problema real. Mas esse ódio existe. O ódio ao Israel existe. O ódio aos judeus existe. Não existe. O ódio aos Estados Unidos existe. Então, o que eles puderem fazer? Como eles puderem se organizar pra acabar com tudo que a América representa, eles vão fazer. E até é interessante porque o Biden não quer produzir óleo dentro dos Estados Unidos, mas começou a conversar com o Irã e com o Venezuela pra importar. Então, por isso que eu tô falando que o terrorismo é uma cortina de fumaça. Sim, mas assim, não é que ela não existe. Ela existe, mas é uma cortina de fumaça. Tipo, o terrorismo é uma parada assim. Olha o bicho papão. Enquanto isso, os caras que estão realmente fazendo estrago estão fazendo você acreditar São coisas que realmente acontecem e que acabam prejudicando e aumentando esse problema. Então, quando teve o ataque terrorista, até ontem, né? Fez 21 anos. Do ano de setembro. Eles passaram um... Tem um documentário no Netflix, não vou lembrar o nome, mas que eles falaram sobre o perigo que era passar a legislação do Patriot Act, que era uma legislação que aumentava os poderes do Estado dentro e fora dos Estados Unidos para o combate ao terrorismo. Então, é um assunto complexo para caramba. Sim, sim. Mas que ele existe, que ele é um perigo, que ele é uma ameaça, isso sem dúvida nenhuma. Não, ele existe, é um perigo, é uma ameaça e foi financiado pelo globalismo. É isso que eu estou falando, entendeu? Eu sei que ele existe, eu concordo com você que ele existe, mas ele é um inimigo, tipo, assim, ó, eu estou tentando de fuder aqui, aí eu crio um outro inimigo para você ficar focando nele em vez de parar para perceber que eu estou financiando esse cara. Você sabe que isso até aconteceu nessa visita da Nancy Pelosi em Taiwan, né? Porque Taiwan não é reconhecido pela China como um país, eles consideram uma província e os países no mundo que falam de independência de Taiwan ou consideram Taiwan um país, a China vai lá e reclama, teve até uma situação daquele jogador da NBA de falar isso e acabar defendendo a posição da China, mas ela acaba sendo uma cortina de fumaça para os problemas dos Estados Unidos e tudo que o Biden fez desde que ele entrou, né?